Ciência, na prática a gente sabe que não é bem assim, só que as famílias que enfrentam essa realidade não desistem. Você vai conhecer agora o exemplo de uma avó que ajuda na ocupação da meta. Ela montou até uma escolinha em casa e hoje resolveu reunir todo mundo para celebrar o aniversário da meta que ela transforma. A festa foi na escola onde Isabela estuda, junto com os coleguinhas de sala. A menina que tem paralisia começou a ser alfabetizada em casa pela avó porque não conseguia aprender nos colégios onde já tinha estudado. Eu fiz cinco salas de aula, eu vi duas carteirinhas, uma boneca representando a professora e eu falando pelos meninos e pelas bonecas. Depois ela começou a falar, que era pouco falado, ela hoje está falando mais. Uma boneca, a soleta, boneca, eu mostro a figura do menino, ela lê menino, eles falavam mais simples. A história serve de inspiração para todo mundo. Na escola, o amor entre dona auxiliadora e Isabela é tomado como exemplo para a educação. Nos mostra o quanto as dificuldades, elas podem ser superadas. As dificuldades, elas são limites, mas elas não incapacitam o ser humano nem prosperar, de lutar pelo que deseja, de conquistar aquilo que quer. E como se isso já não fosse suficiente, a avó mostrou que o amor pela neta foi muito mais além. Ela construiu essa maquete enorme aqui para transmitir uma mensagem a todo mundo. Ela quer uma escola mais inclusiva e mais próxima de todos os públicos. Se a gente perceber, só na entrada já passa essa mensagem. Um portão que é muito mais largo, com acessibilidade para a Isabela, que está representada aqui, em cima desse triciclo. Eu queria fazer esse trabalho, porque eu percebi que isso estava dando certo. Eu fiz a gente, eu fiz o grau de escuro, eu fiz o grau de escuro, eu fiz tudo. Cartoon está tudo ali. É uma escola inclusiva. Exatamente. E a minha intenção é de ver ela lendo, e eu vou ver. Mas por enquanto esse sonho está construído apenas na maquete. A realidade, segundo a menina de 7 anos, ainda é bem distante do ideal. Muito longe ainda de chegar, mas aos poucos a gente fica aí a dica para as escolas, né? Para irem se movimentando e os pais também. A seguir, boa notícia.